Boa tarde, Mayara. Tudo bem? Estou aqui para agradecer pelo ótimo final de semana que foi o do curso de especialista. Eu gostei demais, me fez abrir a cabeça para várias coisas. Aliás, faz um ano que eu estou planejando essas mudanças e comecei elas no primeiro curso de imersão em São Paulo, a turma de novembro, e foi muito bom, foi muito importante para mim conseguir sair de um trabalho de 15 anos de CLT, porque a gente sempre quer uma segurança, fica com medo da mudança, mas graças a Deus você me orientou, me deu força, foi me ajudando nos momentos difíceis, os seus vídeos, a sua equipe é muito boa. Eu nunca imaginei que eu fiz cada pergunta para a sua equipe através do e-mail, que eu falava assim, gente, essas pessoas vão achar que eu sou louca, né? Fica perguntando esse tipo de coisa. Mas a sua equipe sempre muito atenciosa, sempre muito carinhosa, respondeu cada coisa que eu perguntei. E foi muito importante isso, e isso só me fez confiar mais em você e no seu trabalho. E por isso que eu fiz o outro curso, que foi o de especialista em consultoria, que foi muito bom, que fez a gente pensar com outra cabeça, com a cabeça do proprietário, e fez a gente abrir o nosso leque, que não é só ficar ali dentro da cozinha, não é só colocar as boas práticas ali em ordem, não, é também ajudar o proprietário do estabelecimento. Isso foi muito importante, porque muitas vezes o trabalho lá da cozinha é até, vamos dizer, um pouco mais fácil de resolver, mas o trabalho com o dono é um pouco mais difícil. Mas foi muito bom, importante, as dicas que foram dadas, as ferramentas que foram fornecidas. Estou aqui, nossa, com a minha cabeça há milhões, colocando em prática já várias coisas, fazendo novas propostas para os meus clientes, que já são clientes, já programando outros, e vamos aí. Graças a Deus, e muito obrigado, que Deus te abençoe, continue te capacitando, tanto você, tanto o Renan, tanto a sua equipe, muito obrigado por tudo. você não sabe o quanto foi importante para mim. E vou continuar mandando e-mails, para tirar minhas dúvidas. Muito obrigado mesmo.